Olá pessoal, olá amigos, galera top, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel, com muita alegria, quero mostrar aí nesse vídeo a chuva aqui no sítio, olha só, mais ou menos 45 dias ser uma chuva significativa para a nossa região, além das plantas, animais, né, que necessitam da chuva, as abelhas também estavam precisando muito da chuva, porque tinha terminado a flor na mata, a mata morendo, então galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, onde diz todas, e vocês que são inscritos já, nosso forte abraço, que Deus abençoe, E é isso aí galera, ó, estamos com piso novo aqui, tinha que limpar a orejunta e agora a chuva vai limpar, né, então olha só galera, ó, aqui também é portão, falta lixar, passar fundo e pintar esse portão novo, né, Mas olha só aqui, ó, bom sinal da água correndo aí, ó, Então a chuva veio dessa direção, está vindo cada vez mais forte, e é com alegria que eu faço ser registro, porque vai ser um renovo em tudo, né galera? Muito bom sentir o barulho da chuva, Hoje é dia 8 de janeiro de 2022, E pelo que parece, vai vir muita chuva galera, É a minha esposa, A minha esposa está aí só, Só adorando a chuva, né, olha só, Tem uma reservinha de potes de água, no final tem uma caixa d'água lá no chão, Também temos uma caixa lá, Para instalar, Água de poço artesiano aqui, Mas é isso aí galera, ó, só para deixar o registro dessa chuva, Aí toda essa natureza aí, ela agradece, né pessoal? Soja, milho, os animais silvestres, os animais de criação, né? E para nós, principalmente as abelhas, Muito interessante, Água, a bênção do Senhor, Que delícia, né galera? Olha só a cor da mata pessoal, Naquele ponto ali, ó, isso aí perto do sítio mesmo, ó, A grama onde passa o cara, Morta, Bastante degradado na natureza, ó, Falta de chuva, Mas graças a Deus resolveu de vir a chuva nesse dia, nesse sábado aí, Já tá ficando noite na mata aqui pessoal, ó, Aqui a parte de trás do sítio, ó, Eu não vou encerrar esse vídeo agora pessoal, Agora é em torno de umas sete e pouco da noitinha, né? De noite, E amanhã, domingo pela manhã, eu vou trazer um pouco de vídeo mostrando já a reação da natureza, né? Das abelhas, Posso fazer um vídeo mais completinho assim, não só mostrando essa chuva, mas também o resultado, né? Uma parte aqui que estava morta nas árvores, a vegetação murcha, com certeza vai vir muita chuva durante a noite, Então amanhã pela manhã eu vou mostrar a reação dos pássaros e da natureza em si, certo galera? Na sequência desse vídeo... Aqui a parte de trás seria o outro banheiro da nossa casa aqui no sítio, e fazendo três gizos para você, certo? Agora pessoal, meia hora depois, a potência de água bem maior já... Olha só a rampa aqui, olha a água estourando, olha só que legal pessoal, muita chuva no horizonte, né? Graças a Deus essa chuva, Depois de praticamente quase dois meses sem chuva, Desse porte, né? Vendo essa água correndo aí, é uma graça de Deus, é uma maravilha do Senhor, muito obrigado meu Deus! É uma chuva mais intensa, eu estava enganado em relação ao horário, agora é seis e dezoito da tarde, né? Então antes era mais ou menos umas dez para seis, quando eu comecei a fazer o vídeo, parecia ser mais tarde, né? Mas é a benção do Senhor, né pessoal? Então galera, outro dia, sete horas da manhã, domingo, amanheceu tudo molhado, apesar de... o sol vai aparecer daqui a pouco... Mas a natureza já está... Bem renovadinha, olha só... Como está aqui, o capimzinho, ó, pura... Pura gotinha de grama, né? Então está tudo úmido, amanheceu com sereno bom... Os pássaros, tudo feliz, né? E as abelhas daqui a pouquinho também começam a trabalhar, porque amanheceu bem... Bem fresquinho, no caso um pouco frio hoje... É normal aqui na nossa região, após chuva... Então é isso galera, só queria fazer esse registro aí... E a natureza agradece, né? E aí, deixa eu ver... 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 O que é isso?